Fala aí mano, bom o canal tá crescendo rápido né, não sei se vocês viram aí, mas eu peguei 10k uns dias aí Eu peguei 10k e não deu nem tempo de comemorar mano, que agora no momento que eu tô gravando isso aqui eu já tô com 13k Bizarro Obrigado, obrigado quem se inscreveu no canal Muito obrigado a quem se inscreveu no canal Obrigado Eu percebi que vocês tão gostando muito véi, vocês tão gostando muito de vídeo resumindo campeão Então tá decidido, tá ligado, essa série de resumir campeões vai continuar até o dia que todo mundo enjoar Ou até o dia que acabar todos os campeões do LoL, que vier primeiro Embora eu saiba que provavelmente vocês vão enjoar, porque convenhamos né, ninguém aguenta assistir um moleque contando a história de 148 bonecos Mas vamos continuar né, vamos ver no que que vai dar e é isso aí E o escolhido dessa vez foi o Yasuo O Imperdoável Mano, na moral, de onde é que a Riot tira esses títulos tão merda? A história do Yasuo começa falando que ele teve uma infância muito conturbada A infância que ele teve foi basicamente a mesma coisa que a do Naruto Todo mundo do vilarejo odiava o moleque O xingamento mais leve que ele ouvia na vila era de que a sua existência foi um erro que infelizmente não poderia ser desfeito E nessa parte aí eu vou ter que concordar A única diferença da infância do Yasuo pra infância do Naruto É que ao invés de carregar o espírito de uma raposa dentro dele O Yasuo carrega o espírito de um jumento A história fala que a mãe do Yasuo era viúva e já tinha um filho chamado Ione Aí um certo dia ela conheceu o cara que viria a ser o pai do Yasuo Só que o cara era meio babaca, tá ligado? Porque antes mesmo do Yasuo nascer o cara já saiu pra jogar no bicho E provavelmente ele deve ter ganhado uma grana muito boa Porque o bichão não voltou nunca mais É tipo o Minato, né? Só que o Minato ao invés de jogar no bicho ele se matou pra não ter que cuidar do filho Os dois moleques cresceram e adquiriram personalidades muito diferentes, tá ligado? O Ione era um cara da hora, gente fina pra caralho Ajudava as véias a atravessar a rua, abraçava cachorro Já o Yasuo era totalmente o contrário O moleque chutava cachorro, chamava os outros moleques pro x1 Xingava a mãe de todo mundo O moleque era um babaca Mas mesmo assim o Ione tava sempre lá pra defender Quando o Ione ficou mais velho ele começou a ter aula numa escola de espadachim muito foda lá no vilarejo E obviamente só ele conseguiu a vaga Porque ninguém queria dar aula pro Yasuo Porque... porque ele era chato, tá ligado? Ele era insuportável Só que o moleque seguiu o irmão todo dia até a escola Pra ficar badernando lá de fora O moleque ficava chutando o portão, ficava xingando no chat Até que um dia o véio de lá ficou de saco cheio e falou assim Ah mano, vou... vou aceitar esse moleque aí na escola E... já era Moleque chato da desgraça O Yasuo começou a ter aula de como se tornar um espadachim E o pior de tudo é que o moleque realmente tinha talento Tipo, ele podia ser um cuzão Mas no x1 ele passava a linguiça em geral lá na academia Não tinha... não tinha nem papo, tá ligado? O Yasuo era tão bom em ficar surfando no meio dos Minions Que ele acabou chamando muita atenção do mestre Souma Pra quem não sabe, é a abreviação de Souma Conheira Porque o cara precisa estar muito chapado pra ver potencial nisso aqui Daí o Yasuo acabou se tornando aprendiz e guarda-costas pessoal do mestre Diz aí, você confiaria a sua vida nas mãos desse cara aqui? Aí com uma semana de cursinho o Yasuo ficou sabendo que tava rolando uma invasão noxiana Até porque não pode faltar, né? A cereja do bolo de qualquer história da Riot é botar uma invasão noxiana no meio e que se dane Desculpa aí pelo palavreado Aí já tava todo mundo hypadaço pra guerra já, tá ligado? Os malucos full build O Yasuo com o gume fechado já mostrando M7 Aí o mestre do Yasuo foi e falou assim Ô, tá maluco, mano? Você não vai pra guerra não, mano? Ah, mas mestre, tá todo mundo indo, véi Não, não, aí você fica dos cara lá Parece um Darius 20 barra zero Aí como é que fica? Vai fazer o quê? Vai botar a culpa no jungle? Então o Yasuo ficou lá cuidando do véi enquanto tourava a guerra lá fora Pô, mó errado isso aí, mano Os caras tudo se divertindo lá fora Eu cuidando desse véi maldito aposentado do NSF Fica aí o dia todo fumando uma cor Aí o resto você já sabe, né? Ô, 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 Ione Fala, Zé Assim, só pra saber Essa guerra aí é contra quantos, hein? Uns 150? É Um pouco mais Tá, uns 300 então, né? 300 contra 300 Um pouco mais Daí aconteceu o que era óbvio que ia acontecer, tá ligado? Invasão noxiana Ah, morri Ah, morri também Basicamente, Ione tava tomando pau Agora eu quero que você preste muita atenção nessa parte da história que eu vou te contar Essa parte da história que eu vou ler foi escrita pela Riot palavra por palavra, mano Se liga E no fim, em uma fatídica noite de chuva O som dos tambores da marcha noxiana chegaram ao vale vizinho E Aso abandonou o seu posto acreditando inocentemente que poderia virar o jogo A Riot basicamente conseguiu resumir 90% dos players de Aso na própria história do Aso, cara Isso aqui é magnífico Ele espera o exército inteiro dele morrer Pra só então dar um perdido no véi e tentar fazer o famoso um V5 da virada Falou, seus otários Aí o Aso, tipo, meteu o pé do cursinho de esparachim que ele tava fazendo lá no Senai E foi pra guerra Chegando lá ele viu que o campo de batalha tava, sei lá, meio que sem ninguém Noxus, Ione, os caras tinham geral ido pro saco já O mané tava sozinho lá A cabeça do Aso tava mais ou menos assim Aí ele voltou pro cursinho lá que ele tinha trancado a matrícula todo arrependido Com o rabo entre as pernas Só que quando ele chegou lá na escola o resto dos alunos já tava putão com ele, tá ligado? Ô, seu animal Tu abandonou o véio aqui, mano Tu sabe que você não pode deixar o véio sozinho por muito tempo Senão ele começa a tomar os detergentes aqui da cozinha Aí os caras começaram a culpar o Aso pela morte do véio Porque o véio tava com um monte de marca que só uma técnica do vento poderia ter deixado nele E o Aso era o único que sabia usar a técnica do vento O Aso percebeu que tinha muito nego lá e que ele não ia conseguir fazer o 1V5 Então ele só fechou a botinha e saiu vazado dos caras, tá ligado? Só fechou a botinha e saiu surfando pelos caras até dar no pé Agora o nosso grande samurai começou a viver como um andarilho numa terra devastada pela guerra E como se já não fosse suficiente ele ainda tava sendo caçado pelos colegas de classe dele Mas como já diz o ditado Nada tá tão ruim que não possa ficar no mínimo umas 10 vezes pior Do nada brotou o irmão do Aso lá querendo tirar um x1 com ele Daí o Aso olhou pro Ione, o Ione olhou pro Aso Daí o Aso olhou pro Ione Daí o Ione olhou pro Aso de novo Daí o Aso falou assim Só vem lixão Daí o Aso deu dois críticos no maluco e mandou o cara direto pra base De um lado o Ione estava querendo chorar pela morte do seu irmão E do outro ele tava querendo spamar a interrogação no chat e mostrar a maestria Mas o Ione já não tinha tempo pra fazer nenhum dos dois Ele enterrou o seu irmão mais rápido que ele conseguiu E continuou seguindo a sua jornada andando sozinho com a sua flauta E enchendo a cara pra esquecer o seu passado de merda Um tempo depois o Ione acabou se encontrando com a Thalia Daí ele começou a ensinar ela lá e tal Só que essa história aí Essa história aí não conta Até porque ninguém liga pra Thalia mesmo Tchau Tchau Tchau